A casca que o Abel fez com que esse time recebesse na última Libertadores, na última Copa do Brasil, fez a diferença. O Palmeiras chega muito forte em busca do bicampeonato, Ricardinho. Ele chega à semifinal com... Não é com, mas botando medo no Atlético ou no River em quem chegar ou não é o caso? Não bota medo, não. Não bota medo, não. Ano passado a gente viu como é que foi Palmeiras e River, né? Primeiro jogo 3x0 lá, o segundo 2x0 aqui com o River empurrando o Palmeiras, empurrando o Palmeiras, né? Enquanto o Atlético Mineiro, filho, pega os dois elencos aí, o Atlético tem até mais elenco do que o Palmeiras. É verdade que o Palmeiras já está há mais tempo sendo comandado pelo Abel. Vou te falar, independente de quem vier do outro lado, vai ser a semifinal daquelas. Chega como favorito, não? Não, não. Se for contra o River, presta atenção, se for contra o River, acho que o Palmeiras até chega como favorito, porque esse River de hoje não é, mas o River da temporada passada e da outra temporada. Agora, se for contra o Galo, se for contra o Galo, o Galo chega como um favoritismo pequenininho, mas chega. Então, o Atlético Mineiro, para você, oferece mais risco do que o River ao Palmeiras. Agora, nós precisamos fazer conta aqui, o Túlio pode ajudar a gente, mas eu acho que a decisão vai ser em Minas. O Atlético, eu acho que fez uma campanha melhor que a do Palmeiras, acho não, fez. Só precisa confirmar uma coisa, se você souber, Ricardinho, a gente já sabe, se os resultados do mata-mata influenciam na classificação geral. Acho que não, né? Então, está confirmado. Então, é Atlético Mineiro. Mata na fase de grupos. Então, afinal, se de fato for para a semifinal... Certeza. Não, 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 eu sei que isso é certeza, mas se for o Atlético Mineiro, o adversário do Palmeiras, aí sim a decisão é em Minas. Se for o River, a decisão é aqui. Se for o River, a decisão é em São Paulo. E aí, é aquela história, né, Ricardinho? O torcedor, ele vai vendo exatamente a evolução das equipes ao longo da competição. O Palmeiras fez a sua melhor partida dessa Copa Libertadores da América? Ah, fez, 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 fez. O Xandão falou até melhor jogo do ano, né? Quando o Xandão falou, como eu tentei começar a puxar aqui pela memória, porque a gente tem nessa temporada, acho que da temporada, né? Porque o ano, na verdade, encavalou um no outro, né? Claro. Tem o próprio 3x0 contra o River lá na Argentina também. Isso, não, mas da temporada, eu sou obrigado, não gosto muito, né? Não gosto muito, mas sou obrigado a concordar com o Xandão aí, é a melhor do ano mesmo. E aí, Xandão, eu perguntei para o Ricardo Martins sobre quem oferece mais risco ao Palmeiras nessa semifinal e até se o Palmeiras chega como favorito. E claro que eu quero a tua opinião, Enciclopretzel. Quem mete mais medo nesse Palmeiras? Quem oferece mais risco e chega como favorito? Muita gente está falando que o Galo já levou, porque ganhou o jogo na Argentina. Eu discordo, está sem o Nath Fernandes. O River Plate é um time com a cara do Marcelo Gadiardo. Eu acho que o River realmente vai atacar o Galo no Mineirão e acho que vai para cima. Vai para cima e vai ser um jogo muito franco e muito aberto. Exato. Exato. Passaram com o Palmeiras aqui, como é que foi, né? Na verdade, esse ano, mas os anos da temporada passada. Agora... Se der Palmeiras e Galo, para mim, parelho. Se der Palmeiras e River, o Palmeiras é favorito. É, foi no caminho do que disse o Ricardo Martins. O Ricardinho já deu a entender que o Atlético leva a um certo favoritismo. Eu falei que é favorito. É, um pouquinho favorito, você falou, né? Não é tanta coisa, um pouquinho favorito. Como o Palmeiras era favorito para o jogo de hoje, pelo resultado que construiu no Morumbi.